Aplausos Fernando Martins, como o porta-voz do Chuba de Estrelas, cabe-me despedir de ti. Uma boa semana. Obrigado, igualmente. Até à próxima. Para todos, obrigado. E qual é o verdito? Depois da aturada, a ponderação, achámos que deveriam haver dois vencedores. E um deles é Alanis Morissette. E o outro vencedor é? O outro vencedor é Neck. O júri deliberou e a escolha recaiu sobre Alanis Morissette e Neck. Todos os que chegam a este palco têm talento. Mas só aquele que fez ou aqueles que fizeram a melhor imitação podem seguir em frente. A segunda semifinal realiza-se já na próxima semana com a presença de Blondie, Hands on Approach, Abba, Jewels e, claro, Alanis Morissette e Neck. Não perca um espetáculo único onde cada música é um sonho e onde cada sonho se realiza numa música. Conte consigo. Até lá. Aplausos. 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 e dentro da sua razão de um corpo que não é mais o invio e eu assim não faço isso se nós estamos agora, se você pelo menos é o mesmo pra mim, mas só eu não me basto fai com ele, só o strano que a seu posto você tem você, você tem você e eu vou, só o seu e o seu posto